Fala pessoal da Aero, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um pouquinho do Boeing 777 da LATAM que foi totalmente remodelado. Eu tô aqui no centro de manutenção da LATAM, no aeroporto de Guarulhos e eu vou entrar nesse avião aqui. Esse aqui é um Boeing 777 e ele tá com o interior novo, tá com o serviço de bordo novo. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui nesse evento, de uma forma bem rápida, o que que tá vindo nos novos aviões da LATAM. Eu já fiz vídeo aqui nesse centro de manutenção, se você não viu ainda, eu tô deixando aqui, ó, que é sobre a barreira acústica, onde eles fazem os testes de motores. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui nesse avião. Vai ser só uma passagem rápida. Pra você ter uma ideia, o pessoal falou que a gente tem 12 minutos na classe econômica e 12 minutos na classe executiva. Então, normalmente, eu levo uma hora pra gravar cada classe. Vamos lá ver. Esse aqui é o Boeing 777-300. Eles têm 10 aeronaves dessa aqui que vão ser remodeladas até o ano que vem. E também tem 12 767 e 150 da família Airbus, a 320 e a 321. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá esse interior. Bom, vocês vão ver que aqui eu vou falar um pouco de um formato diferente do que eu tô acostumado a fazer dentro desses aviões, porque a gente tem pouquíssimo tempo, como eu falei lá embaixo. Então, é só uma passada geral aqui, na selfie mesmo. Aqui eu tô na gale do avião, na parte de trás. Como eu sempre falo, é a cozinha do avião, né? Então, é uma gale bem grande. Aqui é onde entram os troleis, né? Que são aqueles carrinhos que têm os alimentos. Tem os fornos aqui também. Olha o tamanho dessa gale, ó. Dá pra até girar aqui, ó. Uma coisa bem interessante que a gente acaba não... Eu acabo não falando nos vídeos, é a cafeteira. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só da cafeteira pra mostrar que isso aqui não é uma cafeteira comum. Ela tem um monte de equipamento específico da aviação, tem que ser homologada, justamente por questão de segurança. Quem sabe um vídeo... Se você quiser um vídeo sobre cafeteira de avião, joga aí nos comentários. Aqui a gente tem os jumpsuits dos comissários. E uma coisa também que eu já fiz vídeo, que é bem legal, que tá atrás dessa portinha aqui, ó. Não dá pra entrar, mas esse aqui é o sarcófago. Já fiz um vídeo falando do sarcófago também, só que tem um código, claro que o passageiro não pode entrar. Mas esse sarcófago do 777, ele sobe, ele tem uma escadinha, sobe, vai lá pra cima, que é o local de descanso dos comissários. Logo aqui atrás de mim, a gente tem um dos lavatórios. Agora andando aqui na classe econômica do Boeing 777, esse avião aqui tem configuração para 410 passageiros no total, sendo que 372 passageiros estão aqui na classe econômica. Classe econômica é a configuração, aquela padrão de classe econômica. A gente tem três poltronas no lado da janela, um corredor, quatro poltronas no meio e três poltronas do outro lado da janela. Esse avião, ele é o chamado Wide Body, que é justamente o avião de dois corredores, né? E o legal é que nesse retrofit, né, nessa renovada que eles deram aqui no interior do 777, tiveram algumas modificações. Por exemplo, o estofado, tem o estofado para ser mais confortável, para ser melhor para o passageiro. É a entrada USB para o passageiro poder carregar celular, telinha individual, enfim, tudo aquilo que a gente já viu ali em classe econômica. Esses assentos aqui da classe econômica são os mesmos assentos que equipam os aviões menores, os narrowbodies, né, que são aqueles aviões de um corredor só, como o Airbus A320 ou A321, são os mesmos assentos, só que em uma quantidade menor. E esses aviões de voos domésticos, eles não têm mais de uma classe, é só a classe econômica, então, esse tipo de assento aqui. Eu falei que o negócio é corrido, né, então, enquanto um grava aqui, a outra faz imagem. Olha, vai dar tilt aqui. O que tem atrás de você aqui, ó? Gente, tem uma gala em muito... é gale também, é do meio? É gale, sim. É muito legal essa gala. Eu tava falando pra ela... qual é o seu nome? Fernanda, minha chará. Ela é a seguidora da Aero. Ah, é? Legal, vamos falar rapidinho com a Fernanda. Oi, Fernanda. Olá. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Fernanda é comissária aqui do Boeing 777. Sou chefe de cabine. Chefe de cabine. Que legal, muito bem. Prazer. Prazer, obrigado por receber a gente aqui. Sou sempre bem-vinda. Obrigado. A gale do meio, então, também, a gente tem os fornos aqui na gale no meio, também tem o local aqui pros trolleys, ó. Claro que o avião agora tá vazio, porque esse avião não tá preparado pra voo, tá preparado pra receber a gente. E ela é bem ampla também, essa gale. Essa gale, ela serve a classe econômica. Tá, muito bem. Continuando, aqui na frente dessa gale, a gente tem mais uma parte da classe econômica. Ó, ó quem tá me atrapalhando pra eu passar aqui, ó. Então, a gente tem mais assentos da classe econômica, mesma configuração que lá de trás. Três, quatro e três poltronas. Aqui, terminando a parte da classe econômica, né, claro, é a maior classe, com 372 assentos. Até essa poltrona aqui é a classe econômica normal. A partir daqui, essas cinco fileiras pra frente é a Latam Mais, que tem algumas diferenças. Por exemplo, o revestimento aqui, no encosto de cabeça, é de couro, é um couro ecológico. Tem um pouquinho mais espaço entre uma poltrona e outra. Faz diferença pro joelho, dá até pra ver. Quem tem aí um metro e noventa de altura, vai fazer bastante diferença. Tem tomada USB e tomada normal pra você poder carregar os seus equipamentos. E também, encosto de pé, ó, o descanso de pé. Além disso, tem o BIM aqui. Esse BIM é exclusivo. Como o pessoal que vem viajar na Latam Mais, que é essa parte aqui da classe econômica, tem um acesso prioritário, embarque prioritário, então os BIMs, eles vão estar vazios pra quando eles entrarem no avião, usarem e colocar as malas aqui. E o pessoal lá de trás não vai poder colocar as malas deles aqui nesses BIMs. Esse aqui tá até escrito, né? Que é exclusivo aqui pro pessoal da Latam Mais, que são essas cinco fileiras da frente atrás da classe executiva. Agora eu cheguei aqui na classe executiva, que aqui na Latam é chamada de Premium Business. Nessa configuração do avião, tem 38 assentos da classe executiva. Diferente dos antigos mais de 50 assentos, né, antes do retrofit. O que que mudou? Bom, dá pra ver aqui que a gente tem uma na janela, duas no meio e a outra na outra janela. Qual que é a vantagem dessa configuração? Todo mundo tem acesso ao corredor. Então sabe aquele negócio lá da classe econômica, de você ter que ficar pulando o passageiro pra poder ir no banheiro, pra poder dar uma volta, esticar as pernas? Aqui na classe executiva não acontece mais isso, porque numa fileira inteira tem quatro poltronas, né, e todas elas têm acesso ao corredor. Aqui, olha que legal, o assento ele fica totalmente flat, né, ou seja, dá pra deitar e virar cama. A tela aqui, ela é maior, ela tem 18 polegadas pro sistema de entretenimento a bordo. Tem o serviço de classe executiva, né, o espaço da poltrona aqui é gigante. Porque além da poltrona, a gente tem uma mesa aqui do lado, ó, onde o passageiro quer operar aqui pra mexer na posição da poltrona, deixar ela totalmente flat, posição de pouso e decolagem. Tem os travesseiros, né, que eles servem pro passageiro durante o voo, um edredom. E o mais legal é isso aqui, ó. Isso aqui é um acolchoado pra você colocar em cima da poltrona pra deixá-la mais macia, pra você poder dormir melhor, mais macio. Então, além dela virar cama, ficar totalmente flat, você coloca esse daqui e tem um conforto mais legal. Como a gente não tá em voo, então, pelo menos eu consigo mostrar um pouquinho aqui do serviço de bordo que é servido na classe executiva durante o voo. Eles deixaram aqui em exposição pra gente dar uma olhadinha o que tem disponível. Não é o objetivo do vídeo mostrar o cockpit desse avião, a gente nem tem muito tempo pra isso, mas eu tinha que pelo menos dar uma palinha, mostrar aqui um pouquinho da cabine do Boeing 777. Eu já tô tentando fazer vídeo do cockpit do 777, acho que deve rolar aí, mas joga aí nos comentários se você quiser um vídeo exclusivo só desse cockpit. Vou chamar agente especial ainda pra fazer o vídeo comigo. Assim como lá na cauda, aqui também tem um sarcófago, então esse avião tem dois sarcófagos e esse daqui é pra equipe técnica, né? Pra tripulação técnica, que são os pilotos que operam esse voo. É isso daí, saindo agora do 777, vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Eu já fiz vídeo sobre ele, ó, mas só pra gente ter o maior motor do mundo, né? O maior bimotor do mundo, inclusive, ó, o pezão, o maior tênis de pouso tá ali atrás. Foi um vídeo bem rápido, a gente tá num evento aqui da Latam pra mostrar esse avião, então foi bem corrido, mas espero que eu tenha conseguido pelo menos ter passado aí um pouquinho de como é que é essa nova configuração do Boeing 777 da Latam. Espero que você tenha gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem também de aviões como esse daqui, eu tenho um tour completo no avião 777 também, mas pelo menos isso aqui foi pra mostrar o retrofit, né? Ou seja, a remodelagem do interior do 777. Valeu, até o próximo!